Domingo, a gente faz um país. Daqui a 10, 30, 50 anos, os que ainda estivermos vivos, poderemos contar com orgulho para os nossos filhos, netos e bisnetos. Naquele domingo, 30 de outubro de 2022, eu estava do lado certo. Não era um lado homogêneo, o dos que votaram para salvar o país da catástrofe bolsonarista. Pelo contrário, éramos gente de todos os cantos do espectro político, mas que passamos por cima das nossas diferenças por concordarmos com alguns pontos inegociáveis. Que só poderíamos ter uma vida digna na democracia. Que numa terra redonda, a ciência é quem decide que remédio funciona e qual é a charlatanice. Que quando centenas de milhares de brasileiros morrem, prestamos as nossas condolências, solidariedade. Não os imitamos, as gargalhadas morrendo por asfixia. Ao decidirmos votar em Lula e Alckmin, naquele 30 de outubro, não escolhemos uma chapa ou um partido político, participamos de um plebiscito entre ditadura e democracia. Naquele domingo tão perigoso, havia a chance real de um sanguinário se reeleger. Havia a chance real de que num segundo mandato, ele aparelhasse o STF, mudasse a Constituição, silenciasse a mídia, expulsasse, prendesse, torturasse e matasse adversários, como acontece na Venezuela, em Cuba, na Arábia Saudita, na Hungria, no Irã, na Rússia. O que muitos de nós não percebemos à época, no entanto, é que havia ali também uma chance grandiosa. A chance de, pela primeira vez desde a redemocratização, unirmos os melhores quadros do país no mesmo lado. Por décadas, o PT e o PSDB preferiram buscar o apoio de bandidos do que se aliarem. Agora Lula está com Alckmin, Armínio Fraga e Emicida estão no mesmo barco, Boulos e Simone Tebet também, quem já imaginou João Amoedo e Mano Brown declarando voto no mesmo candidato. Esse bando de gente tão diferente se uniu justamente para garantir o direito de continuar discordando. Nos unimos por sermos conservadores, queríamos conservar a Amazônia, queríamos conservar o SUS, queríamos conservar as instituições e o Estado de Direito. Nos unimos porque éramos liberais. Acreditávamos que os brasileiros só seriam livres se tivessem todos eles, pretos e brancos, ricos e pobres, educação de qualidade. Acreditávamos na liberdade de crença em todas as religiões. Acreditávamos que cada um deveria viver como quisesse, sem um Estado reacionário metendo bedelho em assuntos privados. Nos unimos porque éramos revolucionários. acreditávamos que o Brasil não estava fadado ao fracasso, que ele podia muito mais do que aquela desgraça torpe que nos engolia dia a dia.